Oi, seja muito bem-vinda para mais um vídeo. Hoje é um vídeo que eu vou falar para vocês, que assim como eu, produzem conteúdo pela internet, que tem um aplicativo agora que eu descobri que se chama Vivo Vídeo, que antigamente ele se chamava Hipstar. Hoje em dia ele transformou em Vivo Vídeo. Você vai lá, baixa no seu Play Store, eu acho que ele tem tanto para iOS quanto com Android, enfim. E ele é um aplicativo que você faz videozinhos de 15 segundos, às vezes você consegue fazer de 30 também, se você pressionar o botãozinho você consegue fazer vídeos de 30 segundos. Mas vamos lá, são vídeos de 15 segundos que você recebe Flami. Flami é a moeda que eles usam no aplicativo. Cada Flami te dá 2 centavos, tá bom? Vale 2 centavos. Só que 2 centavos, no caso 2 cents, né? Que vale pelo dólar. E você pode sacar a cada 1 dólar. Então assim, gente, eu fiz 1 dólar em 2 dias e eu tenho tipo 4 seguidores. Eu sou a pobre do Vivo. E o aplicativo que você consegue fazer dinheiro muito rápido. E depois, como eu falei, você saca a partir de 1 dólar. Então assim, toda vez que eu completo 1 dólar, eu já tiro e já jogo para mim a conta do Paypal. Eles te pagam via Paypal. Mas é muito útil. Você joga o seu valor para o Paypal, transcarre para a sua conta e você saca. Super fácil, gente. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Eu achei que era difícil, mas não é. Uma dica. Como é que você ganha... Ah, às vezes a pessoa sobe vários vídeos e não está ganhando nada. Sabe o que é? Para você fazer o Flami, para você ganhar realmente dinheiro com o aplicativo, você tem que gravar direto da câmera do aplicativo. Igual você tem no Instagram, que você faz lá seus stories. Ou então no zap também. Você tem que gravar direto com a câmera do Vigo. Se você fazer o... Subir o vídeo da sua galeria, esse vídeo não vai monetizar, não vai gerar dinheiro. Então assim, gente, o macete que eu dou para vocês é subir pelo menos 3 vídeos por dia. Isso dá menos de 1 minuto. tipo, está lá fazendo alguma coisa, grava, porque vai gerando Flami e vai acumulando. É um aplicativo super facinho de fazer, super facinho de mexer, para videozinhos realmente curtos e você também tem que ser bem interativo, sabe? Dá vários coraçõezinhos, que é a curtida do aplicativo em outros perfis, que isso ajuda também o seu perfil a ter mais engajamento. E assim, gente, você ganhando... No meu caso, eu ganhei 1 dólar a cada 2 dias. Chega no final do mês, eu estou com 15 dólares. Eu troco isso aí, dá quase... Dá mais de 40 reais, mas não chega a ser 50, gente. É um trocadinho da pizza, né? Vamos ser sinceros. Por um videozinho de 15 segundos, que às vezes sou eu gravando, eu mostro tipo um produtinho aqui e tal, eu mostro para vocês através do Vigo Vídeo. E é super prático de usar, super fácil. E realmente você consegue ter um retorninho rápido. Às vezes você quer comprar muito um produto para resenhar, o Vigo já te dá esse dinheirinho, você vai lá e compra esse lançamento. Enfim, ou então você mesmo que quer juntar, porque hoje em dia o YouTube está mais difícil para você ganhar dinheiro com o YouTube. É uma ótima oportunidade para quem já quer ir juntando um trocadinho, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu fiz um post dele completinho, completinho, lá no blog. Se você não sabe, o blog do YouTube é muito a pouco. Quase todo dia está tendo post lá no blog. Eu vou deixar um link, inclusive, com uma postagem que eu fiz semana passada sobre o Vigo Vídeo, que vocês curtiram muito, por isso que eu decidi fazer o vídeo, dizendo tudinho do aplicativo, como baixar, enfim, dando outras dicas para vocês. O link vai estar no blog. Se você chegou aqui meio de paraquedas procurando saber um pouquinho do Vigo Vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui a gente tem vídeo três vezes por semana, sempre bem variados, resenhas, uma dica de algum aplicativo interessante. Eu também já te convido a avaliar o vídeo, que é super importante, para o canal. E claro, espero ter sido uma ótima companhia para você durante esses minutinhos de vídeo e assim que der o gráfico novo para vocês, tá bom? Um beijo e tchau!